A empresa Mopitini Candle Nut Oil pede ao governo que apoie fundos para a produção de óleo em Timor-Leste. O pedido foi apresentado pelo empresário Henricos dos Santos na margem da sensibilização sobre o crédito Suave. Entretanto, as ações de sensibilização foram promovidas pelo Ministério do Turismo, Comércio e Indústria. A empresa planeia produzir o óleo de cozinha através do Nogueira de Iguape, Coco e Morinha. A entidade empregadora produz óleo com a iniciativa própria. Henricos dos Santos pede por isso ao governo para apoiar fundos e equipamentos a fim de garantir a produção do óleo. Já o diretor-geral da indústria, Carlos Ximenez, disse que o MTCI está disponível para conceder o crédito às empresas, mas depende dos requisitos do Servi-IP. Carlos Ximenez pede também aos empresários que não avistam nos setores produtivos. Júlio Seixas, RTTL E aí, até o respeito do riso até a informação atualizada ou factuais que você está se inscrevendo. Não deixe a botão de notificação ou de fazer comentários no Faietoutan. Memelecero.